Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje o vídeo é sobre faça você mesmo lindo e perfeito pompom que pode servir tanto para você colocar como decoração, marcador de página, enfeite de cabelo, brinco enfim, você pode usar e abusar da sua criatividade para colocar os pompons e antes de te ensinar, já se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, curta e confira agora 3 dicas super fáceis, rápidas, simples e baratas de como fazer um lindo e perfeito pompom então vamos lá, nessa primeira dica você vai precisar de um novelo de lã, uma tesoura e executar nas suas próprias mãos para ter o resultado dos pompons que mostrei inicialmente, você precisa de um novelo de lã não pode ser linha, nem malha ou afins então você vai procurar o início do novelo para iniciar o processo e dar voltas aleatórias em 4 dedos caso você deseje um pompom menor, você dará as voltas em 3 ou 2 dedos esse tamanho é médio, você vai conferir ao final para saber se o número de voltas é o suficiente, eu fui no olho mesmo fui dando as voltas em toda a extensão do meu dedo até que fique todo preenchido então, depois de dar as voltas eu cortei e fui tirando bem lentamente de modo que não desmanche e separei no novelo eu cortei mais um tamanho, um pedaço do fio no olho mesmo, um tamanho bem aleatório e amarrei de baixo para cima, de modo que as laterais ficassem abertas para que eu pudesse cortar, então você amarra bem forte pressiona mesmo para ficar bem apertadinho e depois de ter dado dois nós, você vai cortando as laterais para dar o acabamento final, você dá uma puxadinha para ver se ficou algum fiozinho solto e se você viu que ficou bem descabelado você vai aparando as pontas de modo que fique bem redondinho dá uma penteadinha para ver se ficou algum pelinho e é isso a sobra da lã, você pode usar tanto para fazer preenchimento de almofada ou então embrulho de presente pode abusar da sua criatividade a segunda dica, você vai precisar de dois rolos de papel higiênico e vai iniciar o processo com uma das mãos segurando o rolo e pegar o início do fio e dar as voltas segurando com seu dedo polegar de modo que você vai preenchendo toda a extensão também do rolo após finalizar as voltas, você vai cortar e também cortar um pedaço do fio para fazer a amarração, você vai por baixo e entrelaçar entre os dois rolos do papel higiênico e basta fazer uma amarração leve porque nesse início você vai tirar o primeiro rolo de uma maneira bem devagar para não desmanchar e ao tirar os dois, aí sim você amarra bem forte para o seu pompom ficar bem firme se necessário for você dar duas ou três amarrações no pompom pegue a tesoura e vá cortando as laterais e você vai vendo que ele vai se abrindo para formar o seu pompom feito isso, você puxa bem para ver se ele está bem firme e aí você monta ele todo na sua mão para ver se ele está desajeitado se precisa dar uma paradinha e aí você vai alinhando ele para que o seu pompom fique bem bonitinho do jeitinho que você quer a terceira e última dica é essas maquininhas de fazer pompom que você encontra em loja de aviamento e para fazer este pompom eu usei a maior para iniciar o processo você vai unir as duas partes está vendo essas bolinhas? você vai unir elas de modo que fique bem juntas na mesma posição incluindo esse risquinho feito isso, você vai pegar o início do novelo e segurar também com seu dedo polegar e iniciar as voltas nas três, quatro primeiras voltas você vai precisar de ter bastante destreza porque às vezes ele vai querer soltar então você dá a primeira volta segura com seu dedo e vai alinhando até ele ficar bem firme e para facilitar é bom você colocar ele na posição para frente de você de cima aí você vai ter mais destreza para dar as voltas com ele firme você vai seguindo e vai completando toda a maquininha neste caso para você saber que as voltas já são suficientes você vai ver que não tem como mais dar voltas porque já atingiu o limite máximo no meio da maquininha então você faz o corte e também corta um pedaço do novelo para amarrar porém, neste caso para iniciar o processo do pompom você vai precisar cortar entre as partes que foram unidas que são as laterais do pompom e por isso você precisa de uma tesoura bem fina para fazer o corte depois de cortado você vai pegar o fio para tirar com uma mão você segura no novelo e com a outra você retira dando voltas de modo que ele não desmanche e aí você pressiona e roda a mesma coisa do outro lado segura com uma mão e com a outra você vai rodando a maquininha e é isso puxa bem para ver se está bem firme e faz o acabamento final penteando fazendo alinhamento para ele ficar bem fofinho do jeito que você quiser tchanam estão aí os três pompons feitos o primeiro com a mão o segundo com os dois rolos de papel higiênico e o terceiro com a maquininha lembrando também que eu fiz um pequenininho aqui para vocês verem como que fica quando ele é bem cortadinho para ficar um mini pompom olha só ele fica redondinho e aí varia do tamanho do jeito da cor que você quiser só você ter paciência e escolher a melhor maneira de fazer o seu lindo e perfeito pompom viu pessoal como é simples e rápido fazer esses lindos pompons bom na minha opinião o melhor para se fazer é com a maquininha porque é ele quem não desperdiça lá principalmente se você deseja fazer em grande quantidade e também você que não tem habilidade ele é mais prático para se manusear e é isso curta esse vídeo se inscreva compartilhe semana que vem tem um vídeo gente com pompons que eu estou ansiosa para liberar para vocês eu tenho certeza que você vai amar então já se inscreva aperte aqui o sininho porque quando ele for liberado você vai ser o primeiro a saber um grande beijo e tchau